Gratidão primeiramente, fé em Deus Depois cê se resolve com a minha Glock Viu pra ver essa daqui com os meus Viu pra todos os boyco que vão entrar em choque Eu percebi que em todo lugar sempre é o mesmo problema Um pé de freque com zero de patamar Se acha nos bandidão dos esquema Mas eu sou nego drama, preto de camp bacana, mal dúvida lama Tô dente pequena aqui nessa trama Contando as escamas, algum telas na minha cama Com os malote no bolso pra cometa e tá em coma Pau no cu de quem nos breca Sem passar nenhuma visão Com os berro eu faço a reza Pra você é vela preta e caixão Enquanto cê fala mal da tropa É isso que acontece Pois aqui não tem ideia de chacota E a safada da sua mina da army aqui na track Suas críticas foram necessárias No qual nos tornamos mais forte Seu olho gordo já é o bastante Pra no final de tudo isso você desfrutar a morte Eu não sei bem qual é irmão Pago por segurança e educação Eles não fazem uma ação Depois sou marginal sem inclusão Pode impedir que você implore O problema é que o sistema piore Tomara que nosso mundo melhore Se não melhorar outros mundos explode Sensacionalismo imutável Estado político lamentável Impostos fora de horário Pague sua taxa de otário Eu entendi a ideia O mano só precisa de plateia Eu luto e o ringue incendeia Esse país é meu, sou da aldeia Os jovens de hoje em dia são do povão Essa geração é sem noção Gostam de ouvir um pancadão Mas é a geração da reprovação O regado de um plebeu A mensagem desse rap é se fodeu Ninguém pode te salvar nesse momento Deus tá ocupado com muito atendimento Ah, só tiro de fuzil Matando cemigos todos Ah A cegro fio a A cegro fio beita A cegro fio morra A cegro fio chorre A cegro fio morra Ah Só tiro de fuzil Matando cemigos todos A cegro fio a A cegro fio beita A cegro fio morra A cegro fio chorre A cegro fio morra Nunca te dei ousadia Tira meu nome da boca Camina recalcal cada dia No tô cumprida com conversa roca Bando de hipóteses fudidos Fala mal de longe Mas cagam de frente comigo Sigo seguindo na tranquilidade De um monte, bota um peito Um papo, manda direto No status, achando que o bagulho Prevaleceu e depois Dizem que o moleque sobreviveu Piso, pena da vida Não derruba minha vibe Paga de santinha Mas trai o marido na night Não vem falar dos meus sonhos Comecei nisso e vou triunfar Já estou vendo a áurea crescer E a minha semente a eliminar Vem falar comigo Medite de força Quando ter patente Pra bater de frente com a minha bomba